Campeonato Piauiense Estádio Lindolfo Monteiro Rive Piauizão Vibrante Aos 19 minutos do segundo tempo, pênalti marcado contra o Piauí neste lance Na cobrança, Fábio Augusto, bola no canto direito e grande defesa do goleiro Rodrigo Santos garantindo o placar de 0 a 0 E o Piauí na frente, aos 23 minutos, o Piauí Esporte Clube partiu rápido em contra-ataque O goleiro Elias saiu e Fabiano tocou para a rede tricolor Piauizão, 1 a 0 do Lindolfo Monteiro Com o zagueiro Adriano e o goleiro Elias, Fabiano quase marcou o segundo gol E o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o Piauí Esporte Clube Alegria da moçada do Piauizão Primeira vitória do time no Campeonato Piauiense